Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do canal. Eu tenho estado afastada um tempo do canal, mas resolvi me dedicar a ele novamente devido ao sucesso e aos comentários que eu tenho recebido de incentivo e de agradecimento que eu tenho recebido pelo canal e pelas redes sociais também. Então, vamos retornar à nossa playlist onde nós paramos, que eu só dei a aula introdutória de MVC com PHP e agora vamos dar continuidade. Ainda não sei a quantidade de aulas que serão nessa playlist, porém, o que nós faremos é pegar um projeto que já existe no canal, que é o projeto de login com PHP, tela de login com PHP e vamos converter esse código para um código MVC. Dessa forma, você vai ter uma visão ampla e clara de como é um projeto sem MVC e como é esse mesmo projeto com MVC, tá bom? Então, espero que você goste. Nessa aula, o que nós faremos será revisar o código, se você ainda não viu, o código passo a passo que nós temos sem MVC da tela de login e vamos conhecer a estrutura que nós vamos trabalhar em cima, que é a estrutura principal, né, para você começar a trabalhar com MVC. Então, serão essas duas coisas nessa aula, revisar o código e conhecer a estrutura MVC para que nós possamos começar a projetar o nosso código, tá bom? Então, espero que você goste e vamos começar. Então, o projeto que nós vamos transformar em MVC é um projeto que já está aqui no YouTube, tem uma playlist de tela de login com PHP. Então, nós vamos pegar esse projeto sem MVC e transformar ele no formato MVC para você poder comparar o código sem MVC e a organização de um código, do mesmo código com MVC. Então, eu vou abrir aqui primeiro o projeto, vou aqui em Project, adicionar folder para projeto, vou adicionar a pasta que vai ficar aqui do lado. Eu já tenho a pastinha pronta aqui da versão com MVC, porém, nós veremos em outra aula, tá? Vamos começar revisando o código para a gente poder entender e comparar essas duas versões. Então, o que nós temos aqui? Tem uma pasta chamada classes, que foi uma forma que eu organizei para poder deixar as classes em uma pasta só. Existem vários métodos de se trabalhar, porém, eu gosto de trabalhar assim quando não estou mexendo com MVC. Então, aqui nós temos uma classe chamada usuário, dentro dele tem duas variáveis, uma privada, outra pública. Temos uma, duas, três funções, cada função faz uma coisa. Temos aqui a função conectar, que é a função que conecta com a base de dados para poder obter todos os dados para colocar no site. Temos aqui a função de cadastrar, que é para a tela de login. Então, se a pessoa não tem login ainda, ela vai clicar em cadastrar e vai preencher os dados do formulário para poder ter um novo login. E aqui no logar, que é uma função para aquele usuário que já tem um cadastro, então, ele só vai logar com o e-mail e a senha. Então, basicamente é isso, uma classe chamada usuário que contém três funções ou métodos. Tem uma pastinha CSS, que tem todo o estilo, CSS, que é bem pouquinho, que é bem simples esse projeto. E uma pasta imagens, que tem dois planos de fundo que eu ofereci para vocês utilizarem. Tem a área, vamos aqui para o começo, né? Vamos para o index.php. Essa index.php é a página principal, então, você entrou no site, na tela de login, já vai entrar aqui nessa página. Então, basicamente, a gente tem um require, que é para chamar aquela classe que eu mostrei, chamada usuário. Então, a gente faz uma instância da classe para poder utilizar os métodos dele. Em seguida, temos aqui um pedaço de HTML, que é o desenho do formulário, então, tem lá o campinho de e-mail para a pessoa preencher, o campinho de e-mail, senha e o botão de acessar para ela inserir. E aí, tem aqui, se você ainda não é inscrito, cadastre-se, que vai para a página de cadastrar. Logo abaixo, temos aqui a parte back-end, então, você vê que nós temos aqui, na mesma página, front-end e back-end, né? Que, para um projeto pequeno, dá até para utilizar, mas quando a gente fala de um projeto maior, essa forma não é a mais organizada. Então, temos aqui uma verificação do e-mail, se o formulário foi enviado, se sim, ele guarda o e-mail e a senha, faz a conexão com o banco de dados, depois, se tiver tudo certo, sem erro, então, ele chama a função de logar, e, se der ok, ele vai enviar para a área-privada.php, que é esse arquivinho que a gente tem aqui do lado, que é onde está uma página de bem-vindo, que a pessoa só acessa se ela tiver o login. Caso contrário, se der algum erro, vai mostrar que a mensagem de e-mail ou senha estão incorretos. Caso contrário, se der erro, preencha os campos. Então, basicamente, é uma validação que tem aqui, e temos também a página cadastrar, que é muito semelhante. Então, a gente tem aqui o require, novamente, chamando a classe usuário, temos aqui o formulário HTML, e embaixo a validação, toda a validação pegando as informações do formulário e tentando cadastrar. É, o que mais? Nós temos aqui o banco de dados, que eu disponibilizo. Se você quiser esse código fonte, tem lá na página do Facebook, Miriam Tech Code, tá? Disponibilizei para download, porque eu tenho recebido muitos e-mails pedindo esse código. Então, se você quiser, está lá para download. E tem também aqui o arquivo sair, que basicamente, quando a pessoa clicar em sair, ela vai destruir a sessão e voltar para a página de login, né, de cadastro. Então, basicamente, é isso. Você vê que é muito pouco código, é bem simples. E aí, nós vamos pegar todo esse código, e aos poucos, conforme a metodologia que eu passei na aula introdutória, vamos aplicar o MVC. Para você que ainda não conhece o projeto, só para visualização, nós revimos o código, agora vamos ver a parte visual. Só para visualização, então, seria essa tela de login, que é a tela principal do site. Então, se você olhar aqui na URL, vai estar a tela de login barra index.php, que seria o, a tela de login seria www.algumacoisa.com.br barra index.php, ou sem nada. Se eu colocar sem nada, ó, é a mesma coisa. Então, ele entra na mesma página. Então, essa é a tela de login, a pessoa vai colocar o e-mail, a senha, e vai clicar em acessar. Clicando em acessar, ela vai entrar numa área privada, que só ela tem acesso, que, na verdade, todos que tiverem cadastro têm acesso, né? Então, aqui eu coloquei uma palavra, uma frase simples, seja bem-vindo, e o botãozinho de sair, que vai para aquele arquivo de sair, lembra? Sempre atento para a URL. Então, olha lá, tela de login, que seria o www, www, domínio, barra, área privada, ponto, php. Quando a gente estiver trabalhando com o MVC, você vai ver que isso aqui vai mudar um pouco, tá? Então, clicando em sair, ele volta. E, se a pessoa não tiver cadastro ainda, ela vem aqui no, ainda não é inscrito, cadastre-se, vai clicar em cadastre-se, vai preencher os dados. Então, por exemplo, vou preencher rapidamente aqui, ó, teste, telefone 666, vou chamar de teste, 14, senha 123, confirmar senha. Se eu colocar errado, ó, 1, 2, 3, 4, ele vai criticar. Então, ele falou, ó, senha e confirmar senha não correspondem. Então, vamos lá novamente. Teste, telefone 66, vou chamar de teste, 14, arroba gmail.com, senha 123, confirmar senha, 1, 2, 3. Ao clicar em cadastrar, você vê que muda a cor, então, ficou verde, cadastrado com sucesso, acesse para entrar. Aqui eu esqueci de colocar um botãozinho para voltar, mas você pode voltar aqui mesmo. E a gente vai preencher. Então, agora que eu cadastrei, eu vou conseguir. Então, teste, 14, senha 123, acessar, aí ele deixa entrar. Então, basicamente é isso, tá? Clicando em sair, ele volta. Basicamente é esse o sistema que nós vamos converter para MVC. Agora que nós revisamos todo o código, vamos ver a estrutura de MVC que nós utilizaremos para construir, para iniciar a construção de um site em MVC. Então, a estrutura que eu utilizo começará com uma pasta, essa pasta aqui eu chamei de MVC, e coloquei ela lá no HTDocs, onde nós utilizamos a chamada do XAMP. Então, temos aqui o XAMP, HTDocs, e eu criei uma pasta chamada MVC. Clicou em selecionar pasta, ele vai vir para cá. Dentro dessa pasta, eu criei algumas pastas baseado na aula introdutória, por isso é importante você ter assistido a aula introdutória, porque tudo aquilo que foi passado na teoria, nós veremos agora na prática. Então, nós falamos dos controllers, nós falamos dos models e das views. Também falamos de alguns arquivos auxiliares. Não lembro se a gente chegou a falar de autoload, acho que sim, mas nós falamos também do arquivo template, então, tudo isso nós vamos ver agora na prática. Vamos entender como que funciona. Então, como já comentado, os controllers serão os arquivos que serão em PHP, vai ter código apenas em PHP e não código em HTML. Então, aqui é a parte do back-end, e cada arquivinho controller será um controlador de uma página. Então, por exemplo, o home controller vai controlar a página home.php, que é a página principal, a primeira página que você entra no site, que normalmente as pessoas colocam home por padrão. Não se preocupe agora com a estrutura, já já vou explicar passo a passo como que funciona. Temos aqui uma pastinha chamada core, já já vou explicar essa pasta, que vamos ter alguns arquivos auxiliares. O core aqui, nós vamos ter a URL amigável, mas não vamos falar dele agora. Teremos a pasta permatação, que eu vou colocar o CSS, você pode colocar também JavaScript aqui. Temos a pasta mídia, onde você vai poder colocar as imagens, vídeos que são utilizadas no site. Temos a pasta models. Os models são os arquivos que vão acessar banco de dados. Então, aqui nós podemos colocar, por exemplo, aquela classe usuários, que eu acabei de mostrar, onde temos alguns métodos, login, cadastrar. Então, aqui seria onde nós colocaríamos esse arquivo. e temos a pasta views, que aqui é onde vamos colocar os arquivos HTML. Um arquivinho que eu já deixei incluído aqui é o template.php que faz parte da estrutura. Então, todos esses arquivos que eu coloquei aqui, todos eles são necessários para iniciar um projeto. Então, baseado neles, você vai começar a introduzir novos arquivos e vai começar a criar o site. Então, a princípio, você precisa desse pacote para iniciar. Então, como eu falei, os models, nós colocamos as classes, as views, nós vamos colocar os arquivos HTML, a parte front-end, e temos os arquivos auxiliares, que são esse, que é o template.php, o htaccess, o autoload e o index.php. O index.php como você já deve saber, o index, ele é a página principal do site. No nosso caso, como estamos utilizando o MVC, ele será, de fato, a primeira página que será executada, assim que abrir a página principal do site, porém, ele, com essa instrução que eu coloquei aqui, ele vai startar o MVC automaticamente, tá? Primeiro, ele vai fazer o autoload. esse autoload é esse arquivo aqui, autoload.php, que ele não é tão necessário, porém, eu gosto de utilizar porque automatiza algumas coisas. Então, esse autoload nada mais é do que nós automatizarmos o processo de chamada desse comandinho aqui, require. porque toda vez que eu criar um novo arquivo, então, vou lá, crio uma página X, uma página Y, página produtos, todas as páginas vão utilizar banco de dados em algum momento para buscar os dados e isso vai precisar chamar alguma classe e toda vez que nós temos que chamar uma classe, nós temos que utilizar essa palavra require para poder chamar o arquivo para aquela pasta para poder utilizar. Então, com esse arquivo, ele vai ser um arquivo facilitador, onde nós vamos escrever essas instruções e não precisar mais utilizar o comando require. A única vez que nós vamos utilizar vai ser nesse próprio arquivo, que você está vendo, e no index. Então, depois de chamar o autoload, nós vamos chamar essa classe aqui new core. Já, já nós vamos ver. Então, autoload, nós vamos escrever daqui a pouco, passo a passo. temos também o arquivo template e temos esse arquivo .htaccess, que eu não vou explicar os detalhes dele agora, mas ele é essencial para o funcionamento da URL amigável, que será implantada juntamente com o MVC. Então, o que basicamente nós temos que fazer aqui, o que você tem que entender aqui, é que nós sempre temos que colocar aqui onde eu escrevi MVC, o nome da pasta principal. No nosso caso, nós estamos no localhost, então é MVC, mas quando for, quando subir para o site, será o www. Então, será o domínio, tá, do site aqui. Aí, nós colocamos a barra, index.php, que é a primeira página que vai startar o MVC. essa interrogação, a palavra page, é igual, é, o símbolo de $1. É, você não precisa entender agora, mas, entenda que nós vamos precisar desse arquivo para o funcionamento da URL. Temos também o arquivo template.php, é, esse template.php, já já nós vamos entender, mas ele é basicamente aquilo que eu falei na aula introdutória, que todo site, ele tem um cabeçalho, né, e um rodapé. E por padrão, todas as páginas desse mesmo site tem o cabeçalho igual e o rodapé igual. Então, esse é um template para que a gente venha utilizar sempre o mesmo cabeçalho e o conteúdo vai aqui dentro. Então, a gente carrega o conteúdo variável, né, que é diferente aqui dentro, mais o rodapé e o cabeçalho será sempre igual. Já já vamos entender o que que esse comando, como que ele funciona, tá bom? Então, basicamente, nessa aula, o que que nós vimos? Nós revisamos todo o projeto que nós vamos trabalhar em cima, que eu peguei um projeto, novamente falando, um projeto sem MVC, e nós vamos converter para o código com MVC. Então, você precisa ter assistido a aula introdutória, ter revisado esse código, se você não viu, que é o projeto de login, e ter conhecido a estrutura que você acabou de conhecer para o funcionamento do MVC. Baseado nisso, nas próximas aulas, vamos começar a ver detalhadamente, passo a passo, como que funciona, tá? Então, nós vamos fazer aqui um teste de mesa, iniciando passo a passo o funcionamento para que fique claro para você começar a trabalhar com MVC, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula, e nos vemos nas próximas aulas. Até mais!